Ata com a equipa! Ata com a equipa muito bem. Mais um dia, mais um dia, mais um dia. E agora, mais um dia, mais um dia, mais um dia. Atenção. 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 Eu não estou em pergôniada, eu estou confiçando e ganhando Agora tranca! Agora tranca. Fuí! Passa de pagar, topi de pagar. Alho, alho, alho! Olha aqui! É o mesmo? Tchau, 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 tchau